Olá! Ai, eu ia falar em espanhol. Oi, gente! Como eu prometi, eu ia fazer um vídeo especificamente para quem se formou em Direito no Brasil e gostaria de vir para a Espanha, certo? Eu vou tentar fazer um vídeo resumido. Se alguma dúvida que você tiver não for esclarecida no vídeo, manda uma mensagem para mim, deixa uma mensagem no vídeo que eu respondo. Vamos lá. Primeiro ponto, que sempre me perguntam. Posso advogar na Espanha tendo feito a universidade no Brasil? A resposta principal é pode. Depois vem uma vírgula que vem com os requisitos para poder exercer como advogado aqui. Igual que no Brasil a gente tem o exame de advocacia, o exame da OAB, requisito indispensável e obrigatório para exercer a advocacia no Brasil, aqui também já existe um exame de acesso à advocacia. Esse exame antes não existia, tem relativamente pouco tempo. Se eu não me equivoco, esse é o quinto ano, é a quinta convocatória desse exame. Antes não era necessário, agora já é. Então, quando você vem do Brasil com o seu certificado, com o seu diploma do Brasil, você já entra nesse novo mundo das pessoas que precisam fazer esse exame, essa prova de aptitudes para exercer como advogado. Então, esse é o requisito mais simples e menos importante de todos, porque esse é requisito também para quem se forma aqui, para quem faz a faculdade de direito aqui. A faculdade aqui dura 4 anos agora e é também requisito fazer essa prova de registro no colégio de advogados daqui. Qual é o detalhe, qual é a pegadinha? Para poder se apresentar a essa prova, para poder se inscrever, para poder fazer essa prova, precisa fazer o que eles chamam aqui de Master de Acesso à Advocacia. Não é nada mais que um curso de especialização, onde eles vão te ensinar várias coisas relativas à própria advocacia. Neste momento, inclusive, eu estou fazendo. Seria o que aí no Brasil as pessoas fazem muito, de uma pós-graduação em prática jurídica, carreira jurídica, tem um nome parecido a esse. Então, assim, vem divididos em módulos, vai falar sobre deontologia, sobre ética, sobre honorários, vai explicar como funciona o sistema de justiça na Espanha. Então, é interessante, independente de você querer ou não exercer a advocacia, é interessante porque ele acaba trazendo conhecimentos que realmente, se você fez a universidade no Brasil, você não vai ter, ou vai ter muito limitado, né? Se for autodidata, vai ter um conhecimento limitado. Mas é bastante interessante nesse sentido. Esse curso, ele é pago, não é um curso gratuito, é impartido pelas próprias universidades, tem uma duração de dois anos, dois cursos, na verdade, não dois anos anuais, não dois anos temporais, né? Dois anos letivos. Vai de setembro a outubro de 2017 e você pode se apresentar na convocatória de fevereiro de 2019, certo? E terminaria, teria o diploma em junho de 2019. Então, dois cursos letivos é menos que dois anos literais. Esse curso tem um, esse master tem um custo de uns 800 euros, mais ou menos, para residentes na Espanha e o dobro para não residentes. Veja só, não é nacionalidade, certo? Por exemplo, eu não sou espanhola, é residência. Então, se você vier para a Espanha, pedir o visto, pedir o visto de residente espanhol como estudante, você já paga esse preço que é 800, 890 euros o curso. O primeiro curso é 890, eu acho que o segundo curso é um pouquinho mais barato porque são menos horas. Esse curso é obrigatório, volto a dizer, obrigatório para poder se apresentar ao exame. Então, esses requisitos que eu acabei de mencionar são requisitos também exigidos para espanhóis, para pessoas que fizeram o curso aqui na Espanha. Agora, vamos seguir adiante com os requisitos especiais para quem não fez o curso aqui na Espanha, certo? A primeira coisa que a gente tem que ler, né, ter em conta, é o que o Estatuto da Advocacia Espanhola exige para ser advogado, tá bom? Vamos lá, tá no artigo 13, quem quiser olhar, eu vou deixar também o link na descrição, mas quem quiser olhar, está no artigo 13 do Estatuto da Advocacia Espanhola. Diz lá, para se incorporar no Colégio de Advogados, um, ter nacionalidade espanhola, mas aí vem a pegadinha, ou se participar de algum país contratado em convênio com a Espanha para dispensa da nacionalidade. O Brasil tem esse tratado, então você faria só o procedimento da dispensa da nacionalidade, que é um procedimento simples, é, te fazer algumas perguntas para saber se você tem um conhecimento geral da advocacia espanhola, das leis espanholas e depois você tem essa dispensa de nacionalidade. Esse é o mais simples dos requisitos. B, ser maior de idade. C, possuir o título de licenciado em direito, que é no caso, para as pessoas que fizeram o curso há mais de cinco anos aqui na Espanha, ou, em caso de títulos estrangeiros, que é o nosso caso, ser homologado, esse título ser homologado. Aí é o nosso primeiro problema. Vou voltar nele, certo? Mas nós vamos seguir. E daí, satisfazer a cota de ingresso para o colégio, ou seja, pagar a cota do colégio, que agora mesmo o Colégio de Sevilha, acho que está em 292 euros. Se eu não me engano, está reduzindo em 292 euros. Vamos lá, vamos a esse requisito agora, de homologar esse título, tá? É o que pede o estatuto. Esse é o maior problema hoje do brasileiro que quer advogar. A prova de homologação, primeiro que o pedido custa dinheiro, custam 170 euros para você pedir para o seu título ser homologado. Você tem que apresentar o título, o diploma, tem que apresentar também a matriz curricular, o histórico escolar. E aí, o Ministério de Justiça Espanhol, o Ministério de Educação junto com o Ministério de Justiça, na verdade, não sei qual dos dois é o que analisa especificamente. Eu acho que o Ministério de Educação com o auxílio do Ministério de Justiça vão olhar o seu diploma junto com a sua matriz curricular e vão definir quais matérias eles não aceitam, eles não homologam, eles acham que você tem que voltar a fazer. E aí, vão te pedir que você se apresente na faculdade a várias provas de matérias diferentes que eles julgarem necessárias para que você tenha uma nota de mínimo 5 dessa matéria e convalide. Tem um conhecido meu, que eu deveria até ter pedido a ele para poder me ajudar nesse vídeo, mas enfim, tem um conhecido meu, amigo de uma amiga, que está aqui na Espanha, ele fez o processo de homologação e ele teve que fazer quase um ano mais de faculdade. Ou seja, ele teve que ficar um ano, quase um ano na universidade, fazendo essas provas soltas e aleatórias para poder conseguir convalidar o diploma dele. Tem gente que consegue mais fácil, tem gente que consegue mais difícil. Eu não tentei e não pretendo tentar. Por quê? Eu não quero advogar aqui na Espanha, então eu não posso falar do conhecimento próprio. O que eu sei é que essa prova é necessária, eles vão te pedir algumas matérias, eu não sei quais matérias vão te pedir, porque também depende da matriz curricular da faculdade onde você fez, né? Que faculdade você fez no Brasil. Cada universidade tem uma matriz curricular diferente. Eu não sei exatamente quais são as provas que eles vão pedir, mas eles vão pedir que você faça um número. 2, 3, 4, 7, 14. É meio que sorte, você tem que pedir a homologação, pagar a taxa e ver no que vai dar. Essas provas se realizam pela própria universidade e tem datas fixas, tá? Não é quero hoje, amanhã. Sai convocatórias várias, 3, 4 convocatórias ao longo do ano, mas tem datas fixas. E seguindo, uma vez que você está com esse título homologado, esse seria o primeiro passo, você teria também que se inscrever no mestrado, nesse Master de Acesso de Advocacia, que é um curso de especialização. Uma vez que você termine esse curso, é quando você pode fazer o exame do Colégio de Advogados e se passar, tem acesso a se inscrever na OAB daqui, né? Porque eles chamam de Colégio de Advogados e pode exercer como advogado. Eu não sei se eu fui suficientemente clara, mas de qualquer maneira eu vou deixar um link. E eles explicam passo a passo o que deveria fazer. Inclusive, eles explicam como é essa prova de aptitude e quais são os passos exatamente para poder fazer essa prova e essa homologação do nosso título. Agora, vou contar a melhor parte da história, né? Vamos simplificar. A União Europeia, como vocês imaginam, tem uma série de políticas de livre transação, né? Livre passo de trabalhadores. E o advogado nada mais era do que um prestador de serviço, um trabalhador. Então, a União Europeia quer fazer com que todos os seus advogados, estando devidamente inscritos em algum colégio, em alguma ordem de advogados de algum país da União Europeia, possam circular de forma livre entre os países da União Europeia. Então, por exemplo, se eu estou registrada em algum colégio da Espanha, eu posso circular e atuar de forma livre e independente em todas as demais áreas de colégios de países da União Europeia. Por que eu conto isso, Amanda? O Brasil não está na União Europeia. Eu sei que o Brasil não está. Mas Portugal sim. E aí vem o segundo detalhe. O Brasil tem um convênio com Portugal para que os advogados brasileiros possam se inscrever na Ordem de Advogados de Portugal. Vocês entenderam qual é o trâmite? Vamos lá. Estou escrita, eu particularmente estou escrita, 41955 BA no Brasil. Isso simplesmente está escrita em dia com as minhas obrigações na Ordem de Advogados da Bahia, do Brasil, me dá direito a me inscrever na Ordem de Advogados de Portugal. Certo? Me dá direito, mas me exige uma série de coisas. O que me exige? Me exige o meu diploma, me exige que todos os meus documentos estejam registrados pelo consulado. Eu vou deixar também o link onde vocês podem encontrar todas as informações para poder se inscrever na Ordem de Advogados de Portugal. Outra coisa que me exige, isso é muito importante, que eu tenha residência em Portugal. Se eu não tiver residência em Portugal, que algum advogado português responda por mim, que eu pague uma taxa de 300 euros. Enfim, vou deixar os requisitos. Cumpra os requisitos. Me inscreva na Ordem de Advogados de Portugal. Já tenho liberdade para atuar em qualquer país da União Europeia. E isso inclui Espanha. Entenderam? Entenderam como é o pulo do gato? Se eu me registro na Ordem de Advogados de Portugal, eu estou devidamente, legalmente registrada numa Ordem de Advogados que me dá direito a atuar como advogado na Espanha. Qual é o problema? Qual é o detalhe disso? Eu preciso manter a minha regularidade na Ordem de Advogados do Brasil para que Portugal mantenha... Eu só tenho o direito de eu estar registrado em Portugal enquanto eu estiver registrado no Brasil. Eu só tenho o direito de eu estar registrado na Espanha enquanto eu estiver registrado em Portugal. Então eu vou precisar pagar três anuidades. Isso não é legal. Isso não é legal. Mas, além de ter que pagar essas três anuidades, eu também tenho que manter uma série de registros, uma série de documentos de trâmite, de documentos que custam dinheiro. Porque pensa em legalizar os documentos na apostila de Aya, que são 50 euros cada documento, eventualmente traduzir os documentos de português para espanhol quando for apresentar aqui. Isso é outro detalhe. Mas, essa diretiva que eu comentei também estipula que depois de três anos atuando, aqui a lei espanhola estipula, que depois de três anos atuando como advogado estrangeiro, que seria o caso. Inclusive, uma curiosidade, quando você se inscreve na OAB da Espanha basado num registro anterior em algum país da União Europeia, você não pode usar a denominação abogado ou abogada. Você tem que usar a denominação do seu país de origem. No nosso caso, a gente tem que se apresentar e na nossa carteirinha daqui vai vir escrito advogada. Por quê? Para que os seus clientes saibam que você ainda se formou aqui, que você está vindo de outro país. Se você se formou na Alemanha, vai vir a denominação de advogado em Alemão. Exatamente para ter esse critério, né? Deixar muito claro para os seus clientes que você não é daqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Depois de três anos atuando como advogado estrangeiro, você tem direito a pedir a incorporação definitiva no Colégio de Advogados daqui, na Ordem de Advogados da Espanha. Então, eu acho que existem aí duas opções para o brasileiro que quer vir advogar na Espanha. Não que quer vir trabalhar como assessor jurídico, assessor financeiro. Não. Para quem quer advogar, ser advogado, exercer como advogado. Existem duas opções. Primeira, tramitar a homologação do seu título. Enquanto tramita a homologação, se inscreve no mestrado, no Master de Acesso de Advogacia, faz o mestrado. O tempo que termina o mestrado é o tempo que se resolve a homologação. Faz as provas que o Ministério te pedir para poder equiparar, para poder fazer essa equivalência. Faz a prova da UAB daqui e se registra no Colégio de Advogados. Esse é o primeiro passo. Outra via, que eu acho que também é válida, porque vai demorar mais ou menos o mesmo tempo, é, uma vez que está inscrito no Colégio de Advogados do Brasil, pede a inscrição no Colégio de Advogados de Portugal e com a inscrição no Colégio de Portugal, vem para a Espanha e pede a inscrição aqui. Atua durante três anos como advogado de estrangeiro e depois, se sua intenção é ficar aqui, atua definitivamente como advogado espanhol. E já tem sua carteira igual que é de todos, escrito advogado, ou melhor, abogada ou abogado. Enfim, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais ou menos como funciona para o brasileiro poder ser advogado aqui na Espanha. Se eu tentei ser rápida para o vídeo não ficar muito chato, se ficou alguma coisa sem esclarecer ou se você tem alguma dúvida além disso, me escreve, manda um e-mail para mim ou escreve no vídeo. Não esqueça de dar like. Eu espero que de verdade vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras sugestões, quiserem saber outras coisas de mim, da minha vida, como eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, manda uma mensagem que a gente vai fazer vídeos felizes e encantados. Um beijo enorme.